Bem fininha, fininha. Dá trabalho pra descascar. Eu vou descascar aqui e depois a gente volta, tá bom, pessoal? Tem que ficar assim essa porcaria. Tava gravando o vídeo. Ai, que ódio que dá. Sei lá, chato. Descascar essa mão. Fazer um frango, um filézinho de frango que eu já cortei. Vou temperar ele. É, já lavei as louças do café. Agora vou fazer o almoço aqui pra nós, rapidinho. Vocês estão falando assim, ah, você vai trabalhar demais aí nessa casa? Eu vou não, gente. Não vou trabalhar demais, não. Ó, aqui eu faço, aqui a prioridade é ela. Mas, assim, não tem uma pessoa pra fazer o almoço, lógico, né? Já tenho que me virar nos 30, fazer o almoço, cuidar dela. A gente levanta, eu levanto 8h30. Eu me levanto. Sonho em não ter, que eu tá me levantando pra ir procurar, pra ir levantar cedo e ir trabalhar, já tá bom. Né? Aí eu levanto de manhã cedo, eu faço o café dela, que o café dela só é nescau e leite. Faço o cafezinho dela. Aí eu dou pra ela, eu faço o meu, tomo o meu. Já tomei, fiz a garrafa cheia. Ai, que susto. Essa máquina. Aí fiz o café dela, já dei banho nela, já cuidei dela. Agora já vou dar, fazer o almoço. E é assim, aí um olho nela e o outro aqui na comida. Ela é muito de boa, não faz perigo nenhum, sabe? O perigo que faz, assim, que eu tenho um pouco de medo, é quando eu vou trocar ela. Ela fica muito na beiradinha da cama. Aí eu tenho medo dela escorregar, sabe? Mas só isso. Fora isso, eu não tenho medo de cuidar. Aí eu não ia colocar a fralda nela. Só que o neto dela pegou e falou pra mim colocar a fralda. Aí eu coloquei, né? Não coloca a fralda aí, porque... Eu acho que eu vou cortar essa batata, vou descascar essa mandioquinha toda. Eu chamo mandioquinha, mas é batata baroa. Eu vou descascar ela toda. Aí eu guardo já cortadinha. Deixa eu ver aqui como é que ela tá aqui. Ai, meu Deus, tá dormindo sentada. No sofá. Mas é confortável, sai do sofá. Eu vou... Eu não queria que ela dormisse não, mas... Ele falou que ela tem que dormir. O remédio é muito forte. Ó, a máquina já tá dando o resultado ali da roupa, já. Aí eu já vou estender a roupa. As minhas eu lavei tudo ontem. Tá toda em cima da cama pra aguardar. Parabéns, Jamile. Minha linda. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Dezoito anos. Gente que tem filho pequeno, aproveita, viu? Aproveita bem. Pra cheirar, pra beijar, pra abraçar. Pra passear com eles, viu? Porque depois que eles arrumam a mulher, ou arrumam a namorada, eles esquecem da gente, tá? Tem uma surpresa boa pra vocês, mas... Eu não vou contar agora, não, tá? Eu quero... Tem algumas pessoas que já sabem. Vocês sabem, eu não sei guardar segredo. Aquelas pessoas mais íntimas, minhas amigas mais íntimas que eu tenho, eu já contei. Porque a língua é grande demais. Tô feia nessas pontas. Ó. Aí eu vou fazer o almoço. Acho que ainda tá cedo pra fazer o almoço. Mas eu vou até lá pra ir cozinhando. Aí eu... Gente, eu não faço a comida pro rapaz. O rapaz, ele que faz a comida dele. Ele trabalha no escritório aqui dentro do quarto dele. Na internet que ele trabalha. Então, assim... Ele faz a marmita pra semana inteira. Aí ele já deixa tudo organizadinho na marmita. Aí, quando é no final da semana, ele torna a fazer de novo. É pesada, a comida dele é pesada. É tudo balanceada, né? Porque ele faz tratamento, sei lá... Regime. Ó. Tá certo, pessoal? O filho dela tava aqui agora, e aí ele saiu. Mas daqui a pouco ele volta. Aí, quando ele voltar... Aí, eu não posso estar gravando, né? Porque ele fica conversando. E conversa alto. E dá risada. E aquele jeito deles. Tem uma moça que comprou... Não sei se é a moça. Parabéns, viu? Meu amor, pra você. Comprei. Eu tô lá no outro também. Viu? Tem umas pessoas aí. Mas eu procurei, gente. Eu não achei mais o nome. Viu? Não consegui achar o nome da pessoa. Ela tava falando... Gente do céu. Mas vocês são uma benção, hein? Dona Maria, senhora, não quis comer o caranguejo. Mulher, o caranguejo tava tão gostoso. Ô, Dona Maria, parece que pegaram o caranguejo. Do jeito que pegaram o caranguejo lá do mangue. Jogaram dentro da panela. Mulher, botaram pra nós comer. Gente, vocês indo descascar a mandioca. E nem pra me avisar que não precisava descascar. Que era só fazer assim, ó. E eu tô que descasca a mandioca. Não precisa. É só rapar, igual cenoura. Mas vocês também, nem pra me avisar. Ó aí, ó. Tem que a menina avisar pra mim que não precisa descascar. Depois que eu já estraguei a mandioca toda. Ó aí, ó. Mas vocês, hein? Ó. Eu tirei a foto pra mandar pra ela. A mandioca. Ela falou, não, não precisa descascar não. É só rapar, igual cenoura. Ó aí, ó. E até mais rápido. Ó. E eu descascando. E vocês nem pra me avisar. Pra não fazer mais amigo que nem antigamente, mas não. Né? Ó aí, ó. Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? É, curtir mesmo, bem rápido. Aí, eu vou terminar de fazer o almoço. Vou almoçar. Aí, vou limpar a casa. Talvez mais tarde eu almoço, eu almoço pra vocês, tá bom? Quanto mais rápido o vídeo for, melhor vai ser pra mim. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá? Ah, compartilha, se inscreve, tá bom? Deixa o joinha, comenta. Tá bom.